A Ian, que é a Pétala, elas têm um problema com a voz, todo mundo comenta, ninguém entende, elas têm um problema com a voz. É isso que eu queria chamar, porque hoje a gente vai falar, esse problema com a voz é um problema de vocês duas. Deixa eu te falar, não é um problema das duas, tem várias pessoas, inclusive pessoas famosas, que têm o mesmo problema que elas. Qual que é o problema? É que acontece, quando a gente era mais nova, a gente foi fazer uma reposição hormonal. E aí o médico foi um pouco, como é que fala? Colocou um pouco a mais. Não, ele foi negligente, eu acho, acho que ele foi negligente, eu tinha 18 anos e ele tacou testosterona em mim. E como eu não entendia nada, o que o médico falar pra mim era lei, né? Tacou testosterona em mim e aí eu fui já no otorrino e como, por exemplo, vou explicar mais ou menos pra entender, o formato da garganta da mulher é tipo redonda, é que quando ele tacou testosterona no chip, que é aquele chip da beleza, ela ficou triangular, ela não volta. Então por isso que a nossa voz é muito parecida, né? Antes já era parecida, a gente colocou o chip, tacou testosterona em mim e nela. Só quanto tempo? Eu tinha 18 anos, tenho 26 agora, porque não tem volta, né? Porque mudou o formato. Elas já tentaram. Então não tem tratamento, não tem o que fazer. Essa é a voz e é chata mesmo. E aí elas não conseguem falar alto. Então é por isso que ela muda a voz quando ela quer falar alto. Aí quando tem as discussões na fazenda, aí ela não consegue escutar. E aí pra ela ser ouvida, ela pega e fala grosso pra poder ser ouvida. Porque tipo, eu não consigo falar alto com essa voz. É só esse nível. Eu não consigo gritar, eu vou começando a gritar, ela vai fazendo assim, entendeu? Aí tem a voz grossa, só que eu... Faz a voz grossa. Não, não faz ela fazer. Deixa eu ver como é essa voz grossa, quando você tá brava. Fica brava comigo, vai. Eu não, porque eu tenho muita vergonha. Ainda é um problema, é uma insegurança. A Pétala eu acho que ela aceitou mais assim, sabe? Eu acho que ela é mais tranquila. Mas eu, é uma insegurança muito grande minha. Porque foi do nada. Tipo, eu tava com, sei lá, 19 anos assim. E o meu amigo chegou. Pois é, né? Falaram que você tá tomando bomba, que sua voz engrossou. Aí eu, não, como assim? É que sua voz tá muito grossa. Eu falei, gente, não tá. Aí eu fui ver os vídeos antigos, meu. Que é a voz. E coloquei os vídeos da época. Eu falei, puta. Eu não percebi minha voz mudando. Porque ela foi... O que aconteceu? Eu ficava com dor de garganta, ficava rouca e voltava. Dor de garganta, rouca, voltava. E ela foi mudando nessa transição de rouca. E ficou assim. E eu não tinha percebido que ela tava tão grossa. Porque quando eu tô em festa, quando a gente se encontrou, minha voz é muito mais grossa que essa que a gente se encontra. Porque aí eu não consigo. Eu não consigo falar com essa voz em festa. No entanto, quando as coquinhas me encontram, elas... Elas falam, uai, tá difícil. Sua voz, você tá rouca? E eu, aham, gripada, dor de garganta. Porque até eu explicar o que aconteceu com a minha voz, eu, uai, tô rouca, dor de garganta. Sempre é diferente. Em festa, você vai ver. Quando a gente se encontra... É porque aí não tem como eu não falar em festa, né? É, e aí você também tem que subir um pouquinho o tom, porque geralmente tem música também, não é? Aí tem que forçar um pouco. Em festa, eu só falo com a voz grossa. Foi uma música aí, pode ir pra ela falar. Não vou, não quero. Vai, dá uma... Só uma palhinha. A gente pensou junto. Só uma palhinha da voz grossa. Não, não. Não, é só olhar o da pétala. Ela na votação? Você viu ela na votação? Ela tá perdendo. Eu até postei, eu falei. Gente, do nada, a pétala virou o Carlos na votação. Tipo... Mas é porque, na verdade, quando tem essa mudança, essa modulação diferente, muita gente do lado de fora interpreta que ela não consegue ou... Qual que é a leitura que você acha que as pessoas têm equivocado em relação à pétala? Que... Sobre isso aí da voz. Que essa vozinha que ela faz é um personagem. É tipo um teatro. Só que não é. Ela tá fazendo a vozinha pra parecer meiga. É por isso que quando ela foi voltar no chá, eu não lembro o que aconteceu, ela levantou. Ela levantou e foi pra frente dele. Não foi porque ela queria fazer show. É porque ela queria ser ouvida. Ela queria ser ouvida. E não queria usar a voz. E ela tava na baia, eu acho. Ela tava longe dele, eu não lembro como é que foi. E ela levantou pra ele ouvir, porque ela não queria falar com a voz grossa. Porque é uma insegurança nossa. Só que aí, eu acho que ela se soltou lá, porque ela falou grosso nessa última votação. E você acha que, de alguma maneira, agora a gente começa com o passar do jogo, a pétala começa a ficar mais irritada, mais de saco cheio do que tá acontecendo ali, e começa a se posicionar talvez mais irritada? É isso? Esse tom de voz é mais uma irritação, tipo assim... É o saco cheio, assim, né? Eu acho. Porque, tipo assim, toda votação é aquela mesma palestra, aquela mesma coisa. Aí cansa, né? Mesmo podcast. Mesmo podcast. Aí, tipo, as pessoas deixam... Ah, a Débora mentindo, falando que a Petra falou do marido dela, sei lá o quê, sei lá o quê. Aí ela estressa, aí ela tem que falar alto, e o povo começa a gritar, e aí ela não consegue ser ouvida, né? Aí ela soltou a voz grossa. harmôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô A CIDADE NO BRASIL